A CIDADE NO BRASIL O show vai se torna! Ah, como é bom estar de volta, hein? Antes de começar o vídeo de hoje, eu preciso agradecer as inúmeras mensagens de carinho e agradecimento que vocês mandaram pela volta desse conteúdo agora no canal Encarada. É esse tipo de reação e engajamento de vocês que me motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo especial para o mundo das lutas. Mas chega de falação, chega de melação e vamos ao que interessa. Dana White nunca deu qualquer declaração pública que desse a entender que ele considera os lutadores do UFC como filhos. Até porque ter mais de 300 filhotes o faria perder os cabelos que ele já não tem. Grande líder que é, o Dana até tentou tratar todos de uma forma justa, mas não tem jeito. Nem todo mundo se sente parte da família. Afinal, é muito claro que determinados lutadores recebem mais atenção, cuidado e principalmente oportunidade do que os outros. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Então repita comigo, já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarada e aqui vão os 10 maiores queridinhos de Dana White no UFC. Número 10, Michael Chandler. Não dá nem pra começar essa lista sem citar a criação do termo que define parte do que será falado nesse vídeo. O Dana White Privilege. Na coletiva de imprensa do UFC 262, Tony Ferguson explicou de uma forma curta e grossa por que Michael Chandler estava prestes a disputar o Cinturão dos Leves contra Charles Dubronx, depois de apenas uma vitória no octógono. Pois é, careca, eu também achei graça dessa. Porque sim, Chandler teve privilégios ao chegar no UFC. Primeiro que o cara não tinha nem estreado, nem tinha pisado ainda no octógono e já foi escalado como lutador reserva da disputa de Cinturão dos Leves entre Khabib Nurmagomedov e Justin Gay de outubro de 2020. Ou seja, se algo inesperado acontecesse com o russo ou americano, Chandler faria sua primeira luta no UFC logo numa disputa de título. Segundo que logo na estreia no UFC ele já fez uma coluta principal. E não foi de qualquer evento, ele enfrentou o Dan Hooker na segunda luta mais importante do UFC 257 em Abu Dhabi, que tinha nada mais nada menos que Conor McGregor vs Dustin Poirier, a revanche no topo do card. Como resultado, em sua segunda luta na organização, o cara já estava disputando o Cinturão dos Leves contra a Charles do Bronx. Todo mundo sabe como essa brincadeira terminou. O perfil atlético, estilos de luta agressivo e postura bem articulada o moldaram como uma espécie de sonho americano, um campeão dos sonhos da organização. Não é todo lutador que chega com essa moral no UFC. Número 9, Darren Till. Pouca gente se lembra, mas... Você já morou aqui, né? Eu morei em Brasil 4 anos, comecei a luta profissional de MMA em Brasil, né? Eu fiz minha estreia no UFC no Goiânia contra o Wendell Oliveira. E quando eu estava saindo da luta, estava todo mundo falando U vai morrer. O lutador britânico tem um filho de mãe brasileira e morou em Brasília. Depois de um empate e duas vitórias, o UFC já deixou claro que enxergava no garoto potencial para que ele assumisse a lacuna deixada por Michael Bisping como a cara do UFC no Reino Unido. Depois de apenas quatro lutas, ele fez sua primeira luta principal no UFC Polônia, onde encaçapou Donald Cerrone na porrada. O suficiente para o UFC dar de presente a ele o protagonismo do UFC Londres, meses depois, onde ele dominou o Stephen Thompson. Mas a ansiedade da organização pelo seu sucesso era tanta que Denawash decidiu tirar de Colby Colfton o título interino dos meio-médios, só para que Darren Till disputasse o cinturão absoluto contra Tyron Woodley. Foi um passo maior do que a perna. Aos 25 anos, Till foi atropelado pelo então campeão e rapper duvidoso. Vocês acham que o UFC desistiu de promover o moleque? Não. Na luta seguinte, o colocaram encabeçando outro UFC Londres, mas pra azar dele foi contra a versão de 2019 de Jorge Masvidal, que o fez cair duro igual porta. Depois disso, ele teve uma vitória sem vergonha contra Kelvin Gassel em Nova York e logo o colocaram em outra luta principal, agora contra Robert Whittaker em Abu Dhabi. Acontece que ele emplacou três derrotas consecutivas e agora tá fora do UFC pra fazer sabe Deus o quê. Não foi por falta de oportunidade que Till ainda não deu certo. E eu digo ainda porque o cara só tem 30 anos. Número 8, Patty Pimblitt. Não tem jeito. Em 2023, o sósia da Gina dos Palidos é uma das galinhas dos ovos de ouro da fazenda de Dana White. E não é pra menos. O garoto dá todos os sinais que, ao menos na parte midiática, pode ser uma espécie de McGregor inglês. Depois de brilhar em duas categorias no Cage Warriors, Pimblitt chegou com pompas no UFC. A organização fez um vídeo de apresentação do cara em seu canal oficial no YouTube e em cinco dias o conteúdo já tinha batido 2 milhões de views. Com apenas quatro lutas no UFC, Pérez já tem 2,4 milhões de seguidores no Instagram. É simplesmente o dobro de seguidores que o compatriota Leon Edwards, campeão dos meio médios. Então não é à toa que ele já lutou duas vezes em casa e o UFC escolheu o AD dos seus primeiros adversários. Também não é à toa que ele foi casado com Tony Ferguson no UFC 296 do próximo dia 16 de dezembro. Eu não tô aqui dizendo que o El Cucu vai ser mamão com açúcar pro amigo do Scooby-Doo. Pelo contrário, é uma chance real que o Tony tem de ressurgir das cinzas, emocionando a massa. Mas sabe quando o UFC casou um cara com seis vitórias consecutivas contra um cara com uma sequência de seis derrotas? Nunca! O careca gosta tanto do cabelo de cuia que até uma entrevista exclusiva pro seu canal no YouTube em formato de podcast. Com mais de 40 minutos, ele já deu em semana de luta. Dana White sabe que se pede continuar vencendo no octógono, vai virar uma fábrica de dinheiro logo, logo. Número 7, Sean Malley. O que o Dana White vê nesse moleque? Dinheiro, holofotes e valor de marca. Fala a verdade. Se você cruzasse com o Sean Malley e não acompanhasse o esporte, e alguém dissesse que esse cara é campeão do UFC, você acreditaria? Mais ou menos. Pois é, mas esse magrelo de cabelo colorido e amante da fumaça é campeão do UFC. Os números de Sean explodiram desde o início. O cara foi apadrinhado por Snoop Dogg no Contender Series e seu nocaute viralizou. Foi amor à primeira vista, né, careca? Aí ele estreou no UFC ostentando um cabelo que mais parecia uma peruca de palhaço e seguiu arrebentando os bonecos à sua frente. Sejamos justos. O Malley deu conta do recado dentro do cage pra chegar até o cinturão. Mas é inegável que o UFC o trata diferente. Vale lembrar que Aldi Amain Sterling não queria enfrentá-lo em agosto. Mas como manda quem pode e obedece quem tem juízo, o então campeão foi contrariado e colocado diante do Sean no UFC 292. O nocaute espetacular do Fiuk colorido contra Aldi Amain Sterling foi tão bom pro UFC que os caras simplesmente pela primeira vez na história liberaram o vídeo do momento final da luta em todas as suas plataformas e redes sociais logo após a luta. Só no YouTube o vídeo do nocaute já alcançou 9,6 milhões de views. E por que o UFC fez isso? Porque eles queriam maximizar o potencial não só da figura, mas da forma icônica que o Malley conquistou o cinturão do UFC. Goste ou não dele, tem que admitir. Sugar é trabalhado a peso de ouro. Número 6, Chuck Liddell. Você que caiu de paraquedas nessa bolha chamada MMA pode não saber. Mas Danawatt já atuou como empresário de Chuck Liddell enquanto The Iceman lutava no UFC. Bota conflito de interesses nisso. Chuck foi a cara do UFC durante o início dos anos 2000. Muito por conta dos nocautes emblemáticos que acumulou no octógono mais famoso do mundo, claro. Mas também porque era o maior parça de Danawatt na época. Os dois eram inseparáveis. Acontece que na época que Tito Ortiz era o campeão dos meio pesados, ele evitou enquanto pôde uma luta contra Liddell. E adivinha de que lado o UFC ficou nessa queda de braço? Do lado do Chuck. A organização criou um título interino só para forçar Ortiz a enfrentá-lo. Nessa mesma época, Danawatt elegeu Chuck Liddell para representar o UFC no Grand Prix do Pride, onde ele bateu Alistair Overeem, mas acabou derrotado por Quinton Rampage Jackson. Depois disso, ele enfim enfrentou o Tito, se tornou campeão, fez história na categoria, foi treinador de duas edições do The Ultimate Fighter e quando se aposentou ainda foi convocado por Dana para trabalhar na empresa como vice-presidente de desenvolvimento de negócios. Liddell é uma lenda do nosso esporte pelo que fez dentro do cage e merece reconhecimento, mas isso não quer dizer que ele não teve tratamento especial por parte do UFC. Número 5, Holly Holman. Eu sei, eu sei, é difícil não gostar de Holly Holman, mas esse caso é brincadeira. Depois de se consolidar como uma das maiores lutadoras da história do boxe, com títulos mundiais, prêmios e um lugar no Hall da Fama da Nobre Arte, Holly Holman migrou para a MMA e chegou invicta com 9-0 para sua luta contra a Honda Rousey no UFC 193. Com uma pernada antológica, Holly zuniu o estrelato e a carreira de Honda para o espaço. Só esse feito já é gigantesco para a carreira dela no MMA. O problema é o que viria depois. Como a UFC não quis esperar pela volta de Rousey para promover a maior revanche da história do MMA feminino, Holman acabou finalizada por Misha Tate. Depois ela perdeu para Valentina, Tchavichenko e Germain de Rendemir, mas bastou uma nova vitória ver a pernada contra a Beth Correa no UFC para dar a ela uma chance pelo título peso-pena contra a Chrissy Borg. A brasileira amassou, Holly perdeu, mas bastou uma vitória contra a Megan Anderson para o UFC fazer o quê? Dar a ela uma nova chance pelo cinturão, agora contra a Amanda Nunes, dessa vez quem tomou a pernada por ela. Depois de bater Pennington e Irene Aldana, adivinha quem estava sendo cotada para disputar o cinturão de novo? Ela! Mas Kathleen Vieira não permitiu. Embora tenha sido durante anos uma das maiores figuras da MMA feminino, campeã peso-galo do UFC. Depois dos títulos no boxe, Holly definitivamente parecia viver num mundo paralelo, onde sempre esteve a uma ou duas vitórias de uma disputa de título no evento. Número 4, Ken Barbie do MMA. Foi mal, foi mal. Sage Northcutt e Paige Van Zan. Essa dupla aqui era o sonho de qualquer promotor. Sage parecia um personagem de filme americano que é bom garoto, não fala palavrão, tem o corpo atlético de um super-herói e no fim da história salva um planeta de uma tragédia, Super Sage. A Paige poderia ter protagonizado qualquer musical de Hollywood. O jeitinho angelical, sua forma de falar e a atenção que ela chamava foi um prato cheio para o UFC que soube trabalhar enquanto deu. Dois ótimos personagens a serem trabalhados pelo marketing do UFC. Em 2015, quando o UFC fechou seu acordo com a Ribok, ambos ainda estavam invictos no octógono. Jovens de face privilegiada e indo bem dentro do cage, Sage e Paige foram escolhidos pelo Ultimate para serem a cara do acordo do UFC com a Ribok. Não bastasse os lutadores terem perdido rios de dinheiro com o novo acordo, quando muita gente ficou pistola se perguntando por que raios não tinham sido escolhidos para ganhar mais dinheiro com o contrato. Enquanto isso, o menino de 19 anos e a menina de 21 estampavam revistas, anúncios e faziam dinheiro com o novo acordo da companhia. O triste para o UFC e para os dois é que os benefícios e oportunidades entregues de mão beijada a eles não se converteu em sucesso. Sage saiu do evento e fez suas últimas duas lutas pelo One, sofrendo em uma delas um nocaute assustador contra Cosmo Alexandre. E Paige, depois que foi despachada do UFC por Amanda Ribas em 2020, chegou a se aventurar no boxe sem luvas e hoje dedica seu tempo trabalhando seus contratos milionários na internet e naquela plataforma adulta que eu sei que vocês conhecem. Número 3, Brock Lesnar. Esse open bar de músculos já era famoso antes de pisar no cage pela primeira vez em 2008. Astro do WWE, Lesnar precisou de apenas uma luta no MMA para ser contratado pelo UFC. Uma vez na maior organização de MMA do planeta, Brock de cara já enfrentou um ex-campeão e foi finalizado por Frank Mir. Mas apenas uma vitória depois, ele já estava disputando o cinturão dos pesados contra a Ren de Kultur. Eu vou repetir, com uma derrota e uma vitória no octógono, ele disputou um título mundial. Detalhe, nessa época existia um campeão interino na categoria chamado Rodrigo Minotauro. Então esse amontoado de músculos furou a fila e foi um campeão peso pesado do UFC já na quarta luta de MMA na carreira. É óbvio que o UFC acelerou o cara rumo ao cinturão porque sabia que Lesnar renderia milhões de pay-per-views vendidos. E eles estavam certos. Lesnar é até hoje um dos maiores vendedores de pay-per-view da história do UFC. Ele foi escolhido para encabeçar o UFC 100, evento que se vingou de Mir de forma assustadora. Depois de anos afastado por conta de uma diverticulite que o aposentou do esporte, Brock voltou no UFC 200, mas não sem ter mais uma regalia. Diferente do plantel inteiro do UFC que precisa de um mínimo de 4 meses de tets anti-dop e antes de lutar, Lesnar recebeu uma permissão para lutar no evento sendo testado apenas um mês antes. Alguém aí adivinha o que aconteceu? Cara, cheira a suco! Pois é, ele caiu no dop depois de bater Mark Hunt, vender mais de um milhão de pay-per-views e faturar caminhões de dinheiro. Brock conquistou grandes vitórias ao longo de sua trajetória, mas o UFC sempre deu um empurrãozinho aqui e outro ali. Número 2, Honda Rousey. O presidente do UFC, Dana White, não é do tipo que se arrepende das coisas que fala. Mas se existe alguma declaração que talvez ele gostaria de voltar atrás, foi a que ele deu ao TMZ em 2011. Menos de dois anos depois, em 2013, a Loura já estava fazendo sua estreia no UFC, sendo apresentada já como campeã, uma vez que o UFC absorveu o Strike Force. Rousey foi a figura perfeita para promover o MMA feminino. Bem articulada e comunicativa, a Honda arrebatou os corações mundo afora, trabalhando bem sua imagem fora do cage e vencendo lutas de cara limpa dentro dele. A americana marcou época e foi um ícone jamais visto no esporte, e ela também faz parte do padrão que o UFC desenvolveu, de oferecer privilégios àqueles que davam retorno financeiro à franquia. A americana vendia pay-per-view como o João Apolinário vende panela antiaderente no Polishop. Seja honesto, você acha que o MMA feminino teria chegado ao UFC ser uma personalidade como o Honda Rousey? Então é claro que ela seria abraçada pelo careca. Claro que ela fez a parte dela aniquilando suas rivais, mas o que o UFC impulsionou a imagem de Honda pelo mundo foi brincadeira. Rousey estava na capa de revistas, capa de videogame, programas de TV e até nas telas de cinema de Hollywood. Depois que perdeu para a Holly Holm, o UFC teve a cara de pau de promover o retorno de Honda de forma tão massiva que ignoraram que a campeã daquela disputa era Amanda Nunes. Então toma. Sem contar que o termo protegida também cabe à Honda nessa situação. A criatividade do careca na hora de inventar obstáculos impediu que a americana enfrentasse a rival pública Chrissy Borg. Ela deu muita coisa ao UFC, mas recebeu muita coisa em troca também. E como vocês podem imaginar, só o nome ficou acima dela nesse quesito. Número 1, Conor McGregor. Eu não sei nem por onde começar aqui, sério. Conor McGregor é simplesmente o maior fenômeno midiático que esse esporte já viu. Seu impacto transcendeu o MMA, furou a bolha, alcançou números, feitos e recordes que talvez nenhum outro nome jamais vai alcançar. Sabe aquele ditado? Quem quer rir? Tem que fazer rir. Você vai rir, Pantoni? E ele já fez Denawatt rir tanto que o dirigente até emagreceu. Então é claro que ele é até hoje o menino de ouro do careca. É como se fosse o filho preferido do pai que vez ou outra até manda em casa. Conor disputou o cinturão do UFC pela primeira vez depois de uma vitória contra Danny Siever. Teve Sinead O'Connor cantando na sua entrada no UFC 189, algo inédito. Protagonizou uma turnê mundial com José Aldo e sequer levou um puxão de orelha por ter roubado o cinturão do brasileiro. Depois que nocauteou Aldo em 13 segundos, ele imediatamente teve a chance de disputar o título dos leves sem uma defesa sequer nos penas. O cara largou o peso pena pra enfrentar Nate Diaz nos meio médio. Depois enfrentou o Eddie Alvarez pra fazer história como o primeiro campeão duplo do UFC enquanto nunca defendeu o título dos penas. Pensam que acabou? Não. Conor não só teve permissão, como também teve ajuda do UFC pra lutar boxe com Floyd Mayweather. Nem Anderson Silva conseguiu essa proeza. Quanto mais popular ficou, mais polêmico e difícil se tornou. Ele acumula causos extra-cade. Chegou atrasado em coletivas, atacou e feriu atletas do UFC 223, agrediu um coroa que recusou seu whisky num pub, trocou empurrões com um artista que eu conheci como o namorado da Megan Fox. Enfim, um total de zero punições. O retorno financeiro que Conor entrega ao UFC faz Dana White minimizar todo e qualquer problema que o envolva. E não é pra menos. Se o funcionário da sua empresa te deixasse rico como Conor já deixou o Dana, você talvez fizesse o mesmo. E a melhor maneira de você nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo especial é você correr pro site da Stake e fazer o seu cadastro usando o código ENCARADA. Lá você vai fazer sua aposta nas lutas do UFC ou em outros esportes. Lembrando que o UFC 294 tá chegando e Charles Dubronx e Paulo Borrachinha são azarões e pagam mais se vencerem suas lutas. Siga-nos nas redes sociais também e conta pra mim qual a lista você gostaria de ver aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau.